Bom, apagar esse negócio aqui, isso aqui não é um peixe de carnaval não, viu, pessoal? É orar o carnaval hoje. Oi? Alguém não assinou esse chamado ainda? Então, não sabe que ele já tinha preso, não sei se fez, mas aí ele já está... Então, a Ingrid está no ônibus, lá disse o namorado do Tiago, só o Tiago é namorado, não tem chegado. Vocês têm uma ideia? Todos? Não, aqui. Ué, que bom, né? 100% de frequência, eu acredito que as meninas, a Ingrid de Atara, estão chegando de ônibus, do Rio de Janeiro, estão em Alpenas, pegaram um horário que não tinha ônibus para vir para cá. Temos gente de vários estados aqui presentes também, tá? Temos gente de São Paulo, Vídeo de Santos, Rio de Janeiro, quando o ônibus ia sair para o Horizonte, ia dar uma volta e ia vir para cá, mas se não, ele dá uma volta e é puro. Em muitas cidades, ele é o famoso Cata-jeca. Nossa, ele vai fazer com ele, a ideia é que vem, que sobe bem, vai para outro lugar, né? A que a gente chama de Cata-jeca, só para você ter uma ideia, tem um ônibus aqui, nos amigos, ele vai dentro da usina, sem qual pena, você vai até dentro da usina, você tem uma ideia. É, é o famoso Cata-jeca, só falta ir nas casas, parar, né? Tem o inquérito dos corpos públicos, o cara está no avião, ele pergunta, eu não posso parar ali em Goste-Pé? Quer dizer, o que é que é o avião deles? É, mas... E temos também gente do Mato Grosso do Sul, né, Emanuel? Que é, eu fui, ele fez questão de botar Mato Grosso do Sul, mas ele é de Muzapim, tá? É que ele estava morando por lá, mas aí é para dar valorizado, mas a gente tem um aluno do Mato Grosso do Sul aqui. Ele foi para lá para ficar fio de uma tribo indígena, brincadeira. Vamos, pessoal, é para você ver minha ignorância, Mato Grosso do Sul, é a mesma coisa, entendeu as moé, não? Pessoal, então a gente vai começar falando agora sobre arcos, tá? Sobre arcos. Então, veja, o que é um arco? Um arco é um pedaço de uma curva qualquer. Ele vai falar de arco de circunferência, especificamente. Eu tenho uma diferença, tá? Um pedaço da circunferência é um arco, certo? Isso aqui é um arco. Ok? Devo dizer que é um arco? Esse arco, ele tem uma medida, tá? E a medida é a mesma do ângulo. Pode falar. Se alguém quiser falar online, tem que ter um microfone, tá, pessoal? Então, esse arco vai ter uma medida que corresponde ao ângulo alto. A medida do ângulo alto é a mesma medida do arco, certo? Então, como que a gente mede arco? A gente mede arco na mesma unidade de medida que a gente mede ângulo. Não posso ter um arco de 260 graus, de sequência, 223, de um grau, tá? A medida do arco é a mesma do ângulo que tem vértice no centro. Entendido isso? É um arco? Tá? Então, qual é a medida de arco? Grau. Mas a gente vai ver que tem outra medida também, tá? Pra entender isso, a gente vai fazer o seguinte que a gente chama de arco trigonométrico. Eu vou entender depois por que é trigonométrico. A gente vai pegar o plano cartesiano, tá? É o plano cartesiano. E a gente vai pegar o plano cartesiano de arco. Oi. Pode falar. A imagem tá um pouco desfocada. Tá um pouco desfocada, eu acho que... Alguém tem uma ideia de como é que melhora? Você sabe, Júlio? Como é que melhora a imagem? Hã? Deixa eu tentar chegar mais perto. Professor, se você mexe nesses três pontinhos, nas configurações, é pra melhorar a saída da câmera. Não sei. Às vezes ajuda. Aí você vai em configurações, esses três pontinhos e põe em vídeo. Aí vai estar a resolução de saída máxima. Aí você troca pra autodefinição os dois. Ah, mas aonde? Eu cliquei em três pontinhos, não apareceu isso, não. O meu é o meu negócio de compartilhar. É, então. Não apareceu. Ó. Tá a luz interativa, alterar layout, tela cheia, aplicar a fita visual, legenda, ouvir reunião por telefone, informar o problema, não terá abusos. Só isso. Nossa, o meu tem. Acho que é clicando em definições. Aí vai em vídeo, ajustar a iluminação. Você tá falando no... Resolução máxima também. Você sabe mexer nisso, Júlio? Assistente de foco? Não. Eu acho que eu vou ter que usar um pincel mais forte. Tá muito prático, pincel. Por que é que eu não coloco meu trabalho? Agora, o Thiago Alabanca, o Thiago Alabanca, ele não apareceu ainda. E ele ficou de comprar pincel. Eu sabia que ele ia tratar. Vou mostrar pra ele. Vou mostrar. Mocinha, tá melhor a cor? Ficou muito melhor. É, porque era o pincel que ela faz. Ó. Tá? Eu vou tentar usar cores mais fortes. Tá? Então, veja. Eu vou fazer o que é o círculo trigonométrico. É um círculo que tem raio 1. Então, se ele tem raio 1 e centro na origem, aqui vai ser 1, 1, 1, 1, 1. Certo? Então, o círculo trigonométrico é sempre esse. Tá? E a gente vai medir arcos aqui. Como que a gente vai medir arcos aqui? Sempre a gente vai começar deste ponto aqui. Ó. Deste ponto aqui. Certo? Vou pegar um vermelho mais forte. Sempre a gente vai começar deste ponto aqui. E a gente vai até um determinado ponto. E o ângulo que vai valer aqui é este ângulo aqui. Então, este ângulo aqui é a medida deste ângulo. Sempre começando daquele ponto ali. Só que, em lugar de a gente se preocupar com o arco inteiro, a gente vai dizer que este ponto aqui, ele corresponde ao ponto. Não o arco inteiro, não o arco inteiro, corresponde à alta. Deu para entender isso? Quando a gente faz uma régua numérica, a gente faz uma régua, tá? A gente faz uma régua e a gente fala que aqui é o zero e aqui é o 1 e aqui é o 2. O 2 pode ser tanto esta distância quanto este ponto. Comparto? O 2 pode ser tanto esta distância quanto o próprio ponto. Acho que é a mesma coisa. O ângulo pode ser tanto este ângulo aqui quanto este próprio ponto. Então, aqui eu tenho uma medida de um outro alto. Então, aqui eu tenho certo beta. Aqui eu tenho certo gama. Aqui eu tenho certo delta. Aqui eu tenho certo ômega. ômega é uma bunda. Aqui eu tenho certo o ômicron, certo? Meu delta e meu gama vai igual a 1. Gama, delta. Tá certo? Deu de vender o arco que eu não meia? Então o arco vai ser a medida começando aqui. Então vamos lá. Vamos apagar essa biqueira para isso. Vamos fazer o outro. Eu não vou marcar o zero aqui por enquanto, tá? Mas é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então vamos lá. Vocês estão enxergando aqui? Professor, como é que foi a marcação que o senhor fez? Não entendi. Como foi a marcação que o senhor fez nesse arco filonométrico? Não entendi. Não, marquei letras aleatórias. Entendeu? Só para dizer que esse ângulo aqui corresponde àquele ângulo ali. Então o outro seria o mesmo apoio. Tá? Por exemplo. Então eu tenho que... Não, eu marquei aqui um ponto alto. Certo? Eu vou mostrar aqui. Quer ver? Por exemplo. Aqui eu zero. Grau. Aqui é o 90 graus. Por que aqui é o 90 graus? Porque se eu vier até aqui, esse ângulo aqui meia de 90. Certo? Eu acho que agora, talvez não estejam vendo. Tá? A imagem está nítida. A imagem está nítida. Está ótimo. Então aqui é o 90. Então aqui, entenderam o que é o 90? 45, por exemplo, está bem aqui no meio. Certo? Tem de ler? aqui é o 180. E aqui é o 270. Vamos dizer que bem aqui perto do zero é 359. Certo? Certo? Entendido isso? Você quer entender? Sim. Aí, só me perguntar. Beleza, tá? Tem isso aí que você falou. Tranquilo. Tá? A pena é que não é só isso. Será que tem o 360 graus? Ou só tem o 359,99999999? Será que tem o 360? O mesmo ponto que o zero. Você concorda? 360 é o mesmo ponto que o zero. Concorda? Vocês concordam que você fizer um ângulo de 360 graus? E a mesma coisa que o zero, né? O zero é o padrão. Não vai ter erro. Vai ter o zero. E aí é o problema do círculo de donamento. Eu posso falar em mais de 360 graus. Por exemplo, aqui é o 450 graus. Coincídico 90. Por quê? Se eu continuar 360, aqui é o 361. Aqui é o 370. Aqui é o 405. Certo? Então, se aqui é o 450, aqui é 540. Então, aqui é o que é o 40 mais 90? 630. Aqui é o 720. Reavindem isso? Eu vi falar na televisão que a Raíssa Leal fez uma manobra de 720 graus. O que é 720 graus? É mesmo que a Raíssa Leal fez zero graus, né? Ela voltou para o lugar que ela estava. Ela deu duas voltas e parou onde ela estava. Certo? Deu uma volta, outra volta. Então, a gente já sabe isso em 720 graus. Tem gente que acha estranho. Mas como pode ser 720 graus se o ângulo tem só 360? Não passa 360. Que jeito que vai ser 360? Foi duas voltas. Foi duas voltas. Então, dá para ser 360 e 20. Vai parar no mesmo lugar. E eu posso continuar isso infinitamente. 810. Aqui é o 900. Aqui é o 990. Aqui é o 1080. Eu posso fazer isso infinitamente. Professor, porque no primeiro gráfico, o senhor marcou lá 1 menos 1, 1 menos 1. Não, isso é a coordenada perteneceana, né? Estão pulando perteneceana. Aqui é o 0. Vai de menos 1 até 1. Então, você tiver aí raio 1. Ah, bem. Obrigado. Vou colocar qualquer raio. Só 1. Círculo de monumento com raio sempre 1. Ah, mas para ângulo assim pode. Pode? Para ângulo pode. Mas sempre que vai começar daqui e vai seguir o sentido contrário do relógio. Sempre vai começar desse ponto e seguir o sentido contrário do relógio. É convenção, tá? Mas vocês viram que ó, esses ângulos aqui, tá? Vamos pôr mais um aqui. É 1080 mais 90. 1170. Dá uma olhada nessa família aqui. Dá uma olhada na família. Esses ângulos não têm a mesma medida? Eles não estão na mesma posição? Notem que não dá para falar ângulo de 450 graus. Você concorda? Só dá para falar em arco de 450. Em arco orientado. Como é que você faz um ângulo do bode 360? Não tem jeito. Tá? Então todos esses ângulos aqui, eles têm a mesma medida. Então eu digo que esses ângulos são ângulos congruentes. Ou... Vamos entrar, Felipe. Que bom que você veio. Ângulos congruentes ou congruos. Deu para entender esse nome? Ah, Otário. Por que ângulo congru? Por quê? Não sei. Porque alguém traduziu como ângulo congru em alguns livros. Então todo mundo repete. Mas é a mesma coisa que congruentes. Certo? Deu para entender o que são ângulos congruentes? Ângulos não. Arco. Pergunta, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Arco. É? É congruentes ou congru? É a mesma coisa. Tá? O nome é dois nomes para a mesma coisa. Tá? Deixa eu passar um negócio aqui. Se não, a caixinha de aula vai acabar a bater. Esse especial vermelho está melhor? Tá? Ah, a Sara está analisando o meu. A Sara é... Ô, Sara, eu vou usar o meu cabelo. Hoje ela está com o estilozinho que isso, Lontéia, também que é 50, sério. Mas ela tinha o estilo de BTS. Ela já usava máscara antes da pandemia, né? É boa. Então não pode não. Não sei se tem que fazer agora, não. Não tem tempo. Não tem tempo, irmão. Não, se você gostava de BTS, agora gosta do que de... No Life. Pessoal, então vamos lá. Só que seja pensado, se eu posso ir para frente, eu posso ir para trás também, não posso? Então você concorda que o 359 é congruente a menos 1? Menos 1 grau. Estranho, né? E esse daqui é congruente a menos 90 graus. E esse daqui é congruente a menos 180 graus. E aqui é congruente a menos 270 graus. E aqui é congruente a menos 360 graus E aqui é congruente a menos 450 graus Então vocês entenderam que eu consigo caminhar Pra frente e pra trás, andando sobre qualquer ângulo Então pensa bem, você é uma formiguinha Começou aqui Você vai andar nessa direção Não entendi mais Aquele negócio ali em cima O beta, o 1, o 5, fica o quê? O beta? Tá, vou explicar É, o senhor fez uma reta numérica que foi lá Sim, deixa eu explicar de novo Eu quis explicar o seguinte Se você tem uma reta numérica O que significa o 2 aqui? Pode significar tanto a distância do 0 até o 2 Quando só o ponto, concorda? Concorda? Quando a reta é orientada? O que é o 2 na régua? O 2 na régua, aquele ponto ali Ou o 0 até o 2 Ou o número da sua casa? O que é o número da sua casa? É só aquela posição da sua casa Ou é o tanto de início da rua, até a sua casa Ele vai correr Certo? Então eu estava explicando que o arco Ele pode representar tanto o próprio arco Daqui até aqui, mede alto grau Ou pode medir simplesmente só o ponto Então esse ângulo beta Pode ser só esse ponto beta Ou tudo daqui até aqui Deu entendendo isso? Eu marquei ponto aleatório Entendi Entendi Por isso que eu estou marcando Então isso daqui É uma circunferência orientada Tá? Então ficou meio bagunçado aqui na louça Mas acho que deu para entender a ideia geral Certo? Consegui entender a ideia dessa coisa aqui? Então o que são arcos, cungos ou cungoê? É o giro em qualquer medida Então o giro para frente e para trás Isso é uma formiguinha Você pode andar para cá Ou pode andar para cá Cada quadrante que você anda é 90 gramas Tá? É uma formiguinha Formiguinha anda andando para frente ou para trás Certo? O ângulo nem sempre corresponde ao arco Por quê? Porque esse ângulo aqui é 0,360 Esse arco pode ir até quando você quiser Ok? Entendido isso? Essa primeira parte? Aí eu vou explicar agora O arco não pode ser maior que 360 O arco pode ser em qualquer medida O arco pode ser em qualquer medida De menos infinito ou até mais infinito Vou mostrar isso agora Então por exemplo A gente fala Quando o arco é de 0 a 360 A gente vai usar um termo Que a gente vai usar esse curso inteiro Então o arco é em vez de ter Quando tiver entre 0 graus E 360 graus 0 é um alfa E 360 é um alfa Eu vou chamar esse arco de Primeira determinação positiva Essa aqui eu vou chamar de primeira Determinação positiva É um ângulo entre 0 e 360 A primeira determinação positiva Isso vai ser muito importante na trigonometria Porque quando você tiver um arco Com mais de 360 graus Ou menos de 0 Para você achar selo, costeiro Tangente Tudo quanto é coisa Você vai achar Tem que achar a primeira determinação positiva Ok? Se tiver pergunta pode fazer O Iago O Gustavo fala pra caramba Na internet Às vezes vocês estão presenciais Com vergonha Você não tem vergonha, tá? Não precisa ter vergonha Você também, Rafael Você é o outro Perguntado presencial Não há muita vida Mas você é Sem vergonha de perguntar Com vontade Quem mais você Sem vergonha de perguntar Com foco Você quer dizer Que você é o último A chegar? Só a Larissa Sua namorada Que não veio Que é 100% De frequência Tá foda É A Sara e a Indy Não chegaram Porque elas estão no ônibus Tiago 9 horas Você faz o que Falta a gente Falta a tarde Você vai comprar Hoje Você não tem dinheiro Tá? Entendido Primeira determinação positiva? Então Deixa eu dar um exemplo Mil graus Mil graus Qual é a primeira Determinação positiva De mil graus? Como que a gente faz? Para determinar Exatamente Eu tenho que dividir Por 360 Mil Dividido por 360 Só que não dá certo Dividindo a calculadora Até dá Mas não sai a resposta automática Por quê? Eu tenho que pegar mil É usar a congruência? Hã? É usar a congruência? É isso Você sabe a aritmética modular Não sabe? Congruência numérica? Quem sabe a congruência numérica? Sim Eu vou Eu vou Então É só fazer a congruência Modo 360 É É A congruência É sempre o modo 360 Então Mil dividido por 360 É 2 2 vezes 360 É 720 Mil menos 720 É 300 e quanto? 280 280 Então Mil é congruente A 280 Funciona também Eu pegar a calculadora Apertando menos 360 Até chegar no reforço Meus alunos do lado Só que ela faz isso Ele consegue Fazer essa divisão aqui Então ele fala Mil menos 360 Quanto que é Mil menos 360 140 140 menos 360 280 Funciona Tá? Na dúvida Vai tirando 360 60 você consegue chegar complicada se fosse 10 mil aí eu não quero mais perto eu tiro 3.600 até ser menor então funciona eu quase cliquei para ele que estava no chão de divisão tá porque olha é verdade tá olha só tem uma divisão chamado método processo americano e podemos p comigo a cara larissa quiseram nos 2019 podemos ver vir isso eu posso pegar e colocar só um aqui e tirar 360 vai dar 340 aí eu coloquei mais um aqui eu tiro 360 vai dar 280 eu somo mais um 2 agora se for 10 mil e eu quiser fazer aqui eu posso fazer também 10.360 10 tiro 3.600 posso tirar o número que eu quiser ali entre 360 6.400 aí eu tiro mais 3.600 vai dar 2.800 agora que eu vou fazer de pensar o múltiplo 360 que eu sei 720 não vamos por 4 aqui e o 440 certo então 0 6 3 1.360 1.800 só interessa o resto então nem precisaria tomar isso aqui tá 13 menos 8 2 280 graus eu fiz certo essa divisão dá também 280 não é estranho o professor o ângulo ali ó 359 graus ele é congruente a menos 359 graus também e a menos 1 não ele é congruente a menos 1 certo e menos 361 eu fiz adição errado alguém aonde que eu fiz errado ali alguém consegue achar pessoal eu adicionei vocês né tá certo é eu adicionei vocês a viu a love pedindo agora mas mais gente pediu eu adicionei o e-mail de vocês nessa aula o mesmo e-mail que vocês escreveram no curso tenta entrar que vocês estão pedindo para o interesse tá vendo mentir também pediu para entrar tá então deu pra entender como que eu acho a primeira determinação positiva eu divido por 360 e pega o resto entenderam? então eu entendi sim isso se for positivo agora se for negativo tem 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 é não sei se vocês participaram da aula que eu expliquei como que divide número negativo é esse número com vírgula tá eu vou explicar de novo porque tem gente abriu eu falar disso isso aqui é complicado deixa eu explicar divisão tá é deixa eu fazer uma divisão bem simples aqui 17 dividido por 5 17 dividido por 5 dá 3 e sobra 2 por que que deu 3 aqui porque o menor múltiplo de 5 antes 17 é menos 15 concorda uma das regras da divisão com a divisão com a divisão com a divisão com a divisão com o resto e que esse número aqui tá tem que estar entre 0 e 4 e é 5 menos 1. Concordo? Concordo com isso? E se fosse menos 17 dividido por 5? Qual que é o múltiplo de 5 menor que menos 17? É o menos 15? Não. É o menos 20. Não, menos 20. Aqui é menos 17, é menos 20. Então, menos 20 por 5 é menos 4. Só que seria menos menos 20 e o resto seria 3. Estranho, né? Mas pode ver que tem lógicas. Então, quando eu divido por números negativos, eu vou ter que fazer desse jeito. Então, por exemplo, qual que é a primeira determinação positiva de menos mil graus? Presta atenção, clara, mil graus. Agora eu quero saber menos mil graus. Menos mil por 360 mil e oitenta é o próximo, então eu quero menos 3. Menos 3 vezes 360 menos mil e oitenta. Se quiser, pode fazer aquela regra, menos por menos, mais. Porque aqui você não vai fazer menos, vai fazer mais. Então, dá 80. Então, a primeira determinação positiva de menos mil é 80. Como meus alunos conseguiam fazer de G1, eles iam somando 360. Menos mil mais 360. Mente quanto que é? Menos 640. Menos 640 mais 360. Não. Menos mil mais 360. Menos 640 mais 360. 260, 280. Aí, menos 180. Menos 180 mais 360, 80. Só pegar o calculador e somando na dúvida. Está certo? Deu para entender qual marcha a primeira determinação positiva? Entendido? Alguma dúvida? Tem comentário? Alguma observação? Então, menos 1080 é 80 graus. Menos mil e a 80 é a mesma coisa. Tá? Só para entender a lógica disso, vamos representar isso geométicamente. Concordo que 80 é aqui, mais ou menos? Sim. Tá. Então, vamos começar para trás. Eu vim aqui para trás. 80 menos 360 é menos 280. Dá mais uma volta. Menos 640. Dá mais uma volta. Menos mil. É só andar 360 para trás. Tá? Tá. Valeu. Por que a gente precisa da primeira determinação positiva? Porque todas as funções que não é o método são relacionadas com a primeira determinação positiva. Tá? Aí, tem um negócio que vocês vão entender. quando vocês estão no nono ano, vocês estudam 100% da gente de ângulo. Concorda? A gente vai estudar 100% da gente número real. Não é de ângulo. É de número. 100% da gente de número. Para entender isso, tem que começar, tem que entender essa ideia que eu estou falando aqui. Tá? Isso aqui eu estou falando ainda de grau, né? Certo? Ok? Beleza. Ok. Posso? Alguém tem alguma dúvida disso aqui? Esse aqui precisa saber. Agora eu vou complicar um pouco. Tá? Sabe? Você consegue entender, viu? Tem a Larissa. Todos são capazes de entender que isso aqui é só dividir por 37 e até o resto. Tem nenhum de vocês que não conseguem entender isso. Tá? Um aluno de quinto ano, Vinícius Abaqueu, consegue entender isso aqui. Hã? Eu sei, né? Não sei o que eu falei. Você está no sexto ano, sétimo ano. você e a Larissa umas caçulas aqui. Agora temos um velho que foi o Manoel, que já tem 30 anos e 50 anos. É, é o Manoel, que é veterano velho de guerra, que já está no sétimo colegial. Brincadeira, o Manoel, foi bom no passado, você está no sexto ano. Está mentindo mesmo. Tem gente que formou aqui além do Manoel, não tem? Você vai no terceiro, Tomás? Eu vou ter que trabalhar, viu? Ah. Mas na ficha você conta com o terceiro, viu? Todo mundo aqui vai contar a série que vocês vão ter a maior parte de tempo desse ano. Tá? Se na hora que vocês for preencher, se tiver errado, você não é aviso. É o nosso padrão para a gente evitar problemas, a gente pega a série majoritária. Tá? Então, viu, pessoal, que está online também. A série que vocês vão ficar a maior parte do ano é a série que vocês estão. Tá? Oi, professor. Oi. O senhor falou agora, tá? Foi um negócio que... Não. Na série que vocês vão postar é a série da maior parte do tempo que vocês vão postar esse ano. Entendeu? Então, o Samuel vai só abrir o terceiro. Não é importante. Aqui que você curta, você deve ser... Ué. Eu vou... Eu vou para o segundo agora, dia 19. Não, então. Mas aí você põe já segundo nas outras coisas. Se põe na chamada... Pessoal, agora vamos complicar um pouco. A gente gosta de complicar. Mais? É. Não. É legal pra caramba. Vamos complicar. Lembra que eu falei que esse raio aqui é 1? Sim. Imagine agora que eu queira calcular o comprimento do ar. Porque dá para calcular um ângulo e dá para calcular o comprimento. Não dá? Dá para calcular o comprimento do ar. Então, vamos lá. Qual é o comprimento desse ar aqui, por exemplo? 90? É, 90 gramas. O comprimento em medida. O raio é 1. Vamos lá. Qual que é a fórmula do tipo feriante? É 2PL, né? Cachupiri. 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 É uma hora boa. de falar de comida porque ninguém tem fome nesse horário. Aí, se eu ficar falando isso na hora do almoço, já que o almoço aqui não dá tempo, pessoal. Eu sei que eu fui treinada sem ter fome, sem ter fome. Então, o raio é 1, né? Então, vamos lá. Então, o cifreferê, o raio é 1. Você concorda que a circunferência é 2PL? Concorda? Que o raio é 1? É. Você concorda que isso aqui é 1 quarto de circunferência? Então, a medida desse ar é 2PL sobre 4 que é PL sobre 2. Então, esse ângulo aqui mede PL sobre 2. PL sobre 2. É isso. PL sobre 2 que a gente chama de radianos. Radiano é a medida do comprimento do arco. 2PL radianos é igual a 90 graus. Não tem metros e centímetros? Então, a mesma coisa. Tem grau e radiano. Radiano corresponde ao tamanho real do arco. Tá? Certo? Eu fico ver ele. Você tem 2PL, ali tem PL radiano. Muita gente não ensina o porquê da lógica do PL radiano. O PL corresponde ao tamanho do arco. Certo? Entendido essa questão? Então, tranquilo, né? Complica um pouco. Por quê? Também tem que achar a primeira determinação positiva dele. Professor, mas aí se não fosse trabalhar no arco trigonométrico, ele variaria conforme o raio? Não, o comprimento desse arco é F sobre 2 em qualquer circunstância, certo? Se o raio é 1, é F sobre 2 em qualquer circunstância. Se o raio fosse 2, aí é diferente. Sim, mas no arco trigonométrico o raio é sempre 1. Certo. E o radiano equivale ao comprimento do raio 1. Tá? Vocês vão ver que em física, vocês não têm feito exército da área física, existe um movimento circular. E tem um movimento circular bem famoso. Qual que é? Qual que é o movimento circular bem famoso? A mesma que você seja o terraplanista, é o... é até os planetas, né? Órbites? Hã? Órbites? As órbitas. Não, é o Elipse, mas você concorda que ele está formando alguns arcos? Se você quiser um negócio chamado derivada, você se dá, cada pedacinho de arco, cada pedaço do arco de uma curva, você consegue fazer um arco de diferença. Presta atenção nisso, Thiago. Tem que testar, mas você vai precisar não ficar no celular, não. E você vai me ajudar a seguir na lousa algumas vezes hoje também. ele também vai. Ele também vai. Ele também vai. Então, você tem uma órbita que é um... quase... é uma curva, concorda? Você também tem uns átomos, não é? Os átomos fazem movimento circular. Só que do lado é o mais complicado esse negócio que eu não consigo ter certeza de Heisenberg. Isso aí complica um pouco. Heisenberg não é o cara lá do Heisenberg, tá? Também. Eu não consigo não consegue saber a radulagem e a corrupção. Exatamente. É impossível achar uma equação que determine a posição e a velocidade no mesmo tempo, mas não deixa de ter uma órbita praticamente circular. Vamos fazer a mesma brincadeira que a gente fez naquela hora com o radiano no lugar de grau, tá? Ah, tá. Não, antes vamos lá. Por exemplo, vamos fazer uma coisa. você concorda que esse daqui é o ângulo pi sobre 2? Então, esse é o ângulo pi sobre 4? Concorda? Tem metade de pi sobre 2? Então, pi sobre 4 radiano é igual a 45 graus. E isso aqui é o pi radiano. É igual a 180 graus. É igual, não é congruente, não, tá? É igual mesmo, tá? E aqui é o quê? 3 pi sobre 2 que é igual a 270. E aqui é 2 pi. 2 pi que é igual a 360. Como que eu faço a conversão de unidade para o outro? Pode usar o regra de 3 ou pode usar a principal? 3? Não, é, mas pi é igual a 180. Não é simples. 7 pi sobre 3. Radiano, como é que eu chamo para grau? Substitui o pi por 180. Não vai falar que o pi vale 180, tá? Ah, tem hora que o pi vale 3 e o pi vale 180. Beleza. O pi vale 180 e 1 vale 100. Sabe que 1 vale 100? Porque para transformar a sentido em metros, você vai dividir por 100. Então, 1 vale 100 ainda na mesma forma que o pi é 360. Pi vale 3 e o colocaturas, tá? Você pode falar em radianos, às vezes você vai precisar multiplicar isso aqui por 3 e o colocaturas. Mas se eu quiser passar para grau, eu transformo o pi em 180 graus. Então, pi radianos vira 380 graus. Então, aqui, 61 fazendo em 20 graus. Certo? Entendido isso? Altra, e como faz o contrário? Eu quero saber quantos que é 30 graus. Presta atenção. 1 grau não é pi radianos? Então, é só fazer 30 vezes 30 1 grau. Não, sim. Verdade. Eu vou dizer o seguinte, 180 graus equivale a pi radianos. Certo? Então, só colocar o grau 1 grau, vai ficar 30 pi sobre 180. Divide por 30 pi sobre 6. Regra prática, tá? Vamos fazer de forma prática agora. 60 graus. 60 pi sobre 180. Deu me entender? Como que eu passo? Radian vai precisar fazer muito. Sim. Pi sobre 3. Radian. Entendido até agora? Entenderam que é o radiano? Tá? Na calculadora científica tem o radiano e tem o grau. Tá? Se você pegar uma calculadora científica mais vagabunda que tem, ela vai ter a seguinte função. DEM, RAD e grau. Tá? Então, essa calculadora aqui, que é uma calculadora que funciona ideal. É, celular também. Ela tem que ter um Dzinho ali para funcionar. Senão, você não vai conseguir fazer. Mas, se eu quiser calcular um radiano, eu tenho que ir a algum lugar aqui, que eu não sei onde. Ah, no mod. Tá? Tem que no mod que está escrito DEG, RAD, GRAF, e eu coloco o que eu fizer. Radiano, 2. Aí, apareceu o radiano. Tem que verificado que está em DEG, RAD, GRAF. O DEG é o GRAF, tá? Não é o GRAF, tá? O RAD é o radiano. E o GRAF é o GRAF. Nem sei para quem que isso existe ainda no calculador, tá? Você sabe que é um GRAF? Quem sabe que é um GRAF? Usa o CES tal de GRAF? Hã? Usa isso tal de GRAF? Na escola, não. Mas, pode ser que, sei lá, em algum lugar não use. Não sei, eu nunca vi. tá? Eu já vi exercício para aprender converter a unidade de medida. Alguém sabe que é um GRAF? Sabe, Henrique? Você não sabe que é um GRAF? Cai em Olimpíada? Em Olimpíada? É, tem que contar o que é um GRAF. Eu preciso saber o que é. Um GRAF, a ideia é quanto que mede o ano do resto? 90. 90 graus, né? Mas eu, eu não, eu não, eu não tenho um número feio, se eu não concordo. A gente conta de 100, 100. Então, se você quiser dividir e tal, então, eles inventaram que isso aqui vem 100 grados. É. Ok? Então, a sombra do ano do ano interno do triângulo é 200 graus. Certo? Isso facilita em muitas coisas, tá? É dificultioso. Tá? Porque usando o interno do polígono, por exemplo, o triângulo equilátero tem 60 graus. Certo? O ano interno. Seria no caso 66,661 periódico. É complicado. A vantagem do grau é que ele existe, por exemplo, esse grau. um desse grado é 10 graus. Certo? Não, mentira. É um desse grado é um grado dividido em 10, tá? Então, não vou pensar que você diz. É decimal, não tem grau em minuto e segundo. Então, esse é o grado. Mas, a gente não usa isso aqui, tá? Unidade medida que é... Hã? Não entendi. Unidade medida que é... É, pode ter que ver no exercício unidade medida, tá? Então, se eu colocar aqui 90 graus, não, aqui está em radiante, vamos lá. Mod, vou por em grau. Se eu colocar 90 aqui, 90, vamos por 180 que é mais tranquilo. 180 sai em 10. Se eu colocar no mod ali e colocar no rádio, no rádio, no rádio, no rádio, tem lugar que converte automático, tá? Então, é... Três unidades de medida, tá? Para usar isso aqui, consegue, tá? Segue. Isso aqui é o grau, que a gente confunde, que é grau, mas em inglês é difícil. o céu. Tá? Eles não vão usar grau em um garminho. Nesse curso, o garminho. Certo? onde eu vou ver que eu vou jogar. Certo? Entendido isso? Nós vamos falar do nosso amigo retiano. Tá? Vamos falar do nosso amigo retiano. O que é isso? Uma carinha feliz? e Sara. Toda vez que eu vejo a Sara, eu lembro da piada do gato. Ela colocou para dar um quinto ano. É, não estava no quarto? Estava no quarto. É, é o quarto. É. você não cresceu muito não, Sara. É, não, mas a Rafa, a Rafaela, a Rafaela, a Rafaela, a gente ia convertir a altura dela em grava. É, os meus nós estão pequenininhos. Um picture. bom, vamos lá. É, a minha cachorra, quando a minha é uma pancada, brincadeira. Eu não ponho. Amigo, tem o meu pai a doutor no cachorro, mas você não contou para nós. Aí, tem que lembrar. Aí, eu estou de fato doente, ele tem que levar para o meu pacato, só para o cachorro, é tempo. minhas cachorras não pudam em mim. Eu, 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 eu ia para lá, se eu for dar comida para ele, eu tenho que tomar banho, logo depois. o meu, eu, eu não pula, eu, eu não pula, a minha frente, cadê a minha, ela fica em pé, tudo, é, só aqui, pula não, pula não, eu pula, eu acho que, tem dinheiro, não, tá? Tadinha, a Malu está com um tumor. Então, vamos lá, aqui é zero, certo? Aqui é zero. Aqui é pi sobre 2, aqui é pi, aqui é 3 pi sobre 2, aqui é 2 pi, aqui é 5, 5? 5 pi sobre 2, aqui é 6 pi sobre 2, 6, 3 pi, aqui é 7 pi sobre 2, aqui é 4 pi, entenderam como que funciona isso daqui? Você está enxergando? Sim, sim, está bem tranquilo. Aí, eu posso ir para trás também. Aqui é menos pi sobre 2, aqui é menos pi, aqui é menos 3 pi sobre 2, aqui é menos 2 pi. Então, faz sentido achar a primeira determinação positiva também. Como é que eu faço para achar a primeira determinação positiva, sem que tenha que ficar fazendo conversão? Claro que, eu, quando era aluno, eu, às vezes, ficava com preguiça, eu convertia 2 vezes, passava para grau, achava minha determinação positiva, e voltava. Como que eu acho a primeira determinação positiva de 11 pi, 11 pi, e eu estou acabando, professor, é tudo reto, aqui é. Aqui tem tinta, mas a conta não está prestando. Não está prestando. Tem tinta aqui dentro. Como assim, 11 pi? Vamos lá, vai lá. 11 pi, não, um número, 11 pi sobre 3. qual a primeira determinação positiva dele? O senhor quer achar, o senhor quer achar, o senhor quer achar, o senhor quer fazer aqui o mesmo negócio, para transformar o 1.000 em 280? Tenta. Não. Você pode, você pode, só faz o seguinte, eu vou subtrair o múltiplo de 2 pi aqui, tá? Então, pensa. Qual o número que eu divido por 3? 9. Só que 9 por 3 é ímpar. Então, muito certo. Qual o número par? 6. Você concorda que 6 por 2 é 6 por 3 é par? Então, se eu subtrair 6 pi sobre 3, você tem um múltiplo de 2, né? Um múltiplo de 2 pi. Então, eu vou ter 11 menos 6, 5 pi sobre 3, que é a primeira determinação positiva. Então, eu tenho que subtrair o múltiplo de 2 pi. Tá? Que é a mesma coisa que subtrair 360. Então, se eu tiver uma coisa aqui, por exemplo, 75 pi sobre 2. Qual o número par que vem antes? Só um minutinho, Iaz. Qual o número par que vem antes de 75? 74. Só que 74 por 2 é 37. Então, não certo. Então, vem 72, Então, 72 aqui sobre 2. Isso aqui é múltiplo de 2, né? Então, isso aqui é o 3 sobre 2. Pode falar, Iaz. A primeira determinação positiva, a primeira determinação positiva, vai ficar entre 0 e 360. Certo? É nesse intervalo. Entre 0 e 360. Tá? Não. 0 e 2 pi, né? Falando de 0 e 2 pi. Ali é menor e 4? É. Não. É porque de 0 a 2 pi, né? 2 pi igual a 0. Certo? Entendido nisso, galera? Então, por exemplo, 100 pi. 100 pi é como a gente é 0. Começou. É menor ou igual a 2 pi? É, porque 2 pi é igual a 0, né? A primeira determinação positiva. É estranho, né? O 0 não é positivo. Esse é polímpico, tá? Efeito interessa. 0, 360 é a mesma coisa. Não vai mudar nada, tá? Vamos preocupar. Não vamos preocupar com detalhes, porque cada lugar vai aparecer de um jeito. Certo. O que é o que ele quer? Fala, teatro. O que é? Você tá com a lista aí? Já pega a lista aí, então, o celular. Pessoal, vamos mandar o teatro comprar uma coisa pra mim? Hã? Quero me notar a mensagem, quem lá? Hã? A gente tá com a lista. É, mas, abre aí a mensagem, eu vou te explicar. Tem essa, tá bom. Ah, perdão, você compra mais. Você vai comprar três papais que eu fiz aqui. Três papais que eu fiz aqui. Eu faço na arte humana. Aí, tá vendo? Esse é essa cor aqui. Essa cor chamar de lixo. Esse é a arte na Luana, que é nossa parte humana. não consegue. Mas, o mesmo é barato, um pouco de sucesso, sabe a coisa. Não consegue. Porque, se você for na Luana, o gastor sobe com o pé. Se a Luana é mais cara, e aí, você vê, depois, você compra uma garrafa perna. Tá? É, mas tu tem bloters? Não, não. Não. É, essas cores aí, se você não achar na Luana, vai na arte humana, vai na Luana. Professor, você pode repetir de novo essa parte de subtrair o múltiplo do Pi, por favor? Agora, vamos, vamos fazer um exemplo. É, pessoal, me aproveite para repetir o convite para quem está online para vir para Luzambuinho. Vale a pena, tá? Às vezes, você espera um dia de aula, na viagem, mas é super legal, faz amigo, alojamento é tâncer, certo? Muito legal. Ó, vou dar um exemplo lá, que é Larissa, Larissa e Miriam, não, eu perdi. 65Pi sobre 1. Vamos lá. Qual a primeira determinação positiva dessa coisa? Você está me distante, sabe? Está, é. Então, vamos lá. Eu vou ter que tirar um múltiplo de 2 aqui, concorda? Qual o múltiplo de 2 bem antes de 65 oitavos? 64 oitavos, certo? Por quê? 64 oitavos, é o quê? 64 oitavos é igual a 8Pi. O que é 8Pi? É 2 vezes 4Pi. Então, vai dar Pi sobre 8. Eu posso tirar qualquer um, tá? Só que se eu tirar, isso aqui tem que ser menor que 2Pi, certo? Ó, por que que eu tirei 72 sobre 2? Porque isso aqui é 35Pi, que é 18 vezes 2Pi. Entendi? Entendi, obrigada. Sim, gente que fala isso aqui na escola, mesmo eu não lembro. O jeito que eles ensinam isso aqui na escola, parece que tem um truque para fazer isso aqui. Como é que é mesmo? Macete, né? Hã? É, tem um macetinho. Não é macetinho, é um algoritmo lá que o professor ensina. Bom, isso que vai negativo, eu esqueci de falar, menos 8Pi sobre 3. Eu tenho que somar, tá? Eu tenho que somar. Aí eu tenho que achar um número maior. 9 sobre 3 não dá? 12 sobre 3. Então, 12 sobre 3. 12 sobre 3. 12 sobre 3. 12Pi sobre 3. Menos 8, menos 12, 4. 4Pi sobre 3. Primeira determinação, por isso. Tá? E na realidade, eu tenho que colocar congruente, tá? Não igual. Certo? Entendido, galera. Essa é a parte fácil da matéria, sabe? Mas, e por que que você faz? Pode falar, Ah, você perguntei a perguntar. Por que que essa é a parte fácil? Porque dá pra você usar o raciocínio. É tudo isso aqui é lógico. Tá? Se você pensar, você faz tudo sem nenhuma régua. Tá? Só, é tudo altamente lógico. Então, um aluno que não veio na escola, consegue fazer isso. Porque é lógico. Ah, mas, talvez, você pode ter dificuldade, mas tá boada. Nas contas. Mas a ideia, é sim. Tá? A ideia é sim. Certo? Não tem, não tem nenhuma dificuldade, nesse tipo de exercício. Certo? É. Porque a ideia é mesmo. Ok? Só um detalhe. Alguém, se você conseguir entender a ideia, geral, dessa coisa aqui. Só uma pergunta, Júlio. Para ligar o Dattachou naquele computador, é muito difícil? Não vou ligar agora, não. É, eu vou fazer isso depois, porque não tá lido, tá? Beleza? Eu vou só pegar aqui no... no... com o material. Vamos olhar ali, porque eu quero ver que eu tenho exercícios aqui. E... aqui fica mais fácil. Ó, ganhei, ganhei da... torneio de cação financeira. Aí, Silvio, eu sou de... Aí, a mochila caiu, tá aqui. O Kindle é grande, professora, é pequeno? O Kindle funcionou? Não, é pequenininho, dessa manhã. Não, tá ótimo? Bom, deixa eu ver o que está falando aqui. Eu vou passar um exercício um pouco mais complicado dessa matéria, mas, assim, é só mais complicado por causa de conta, não é contextualmente mais complicado. Vocês entendem que é... Vocês entendem o que é complexo, o que é difícil? Vocês conseguem perceber a diferença? O que é complexo, o que é difícil? Complexo é raiz quadrada de menos um. Certo. Boa. Não, não é necessário o que eu falo. Tem assunto que é um conceito muito abstrato, muito avançado. E tem assunto que é... é só trabalhoso. Então, por exemplo, fazer uma conta de vez com... ó, por exemplo... É difícil, mas é uma ideia bem simples, não é? Eu já pus oito e falei com a aluna. Tipo, é chato fazer isso, essa conta. Mas não é difícil, é difícil fazer isso aqui. Só que não é um negócio complexo, é um negócio difícil. É simples. Só que aí, olha o que você vê, aqui tem 36 contas de vezes que você vai fazer. De mais, eu nem sei quantas, porque depende se vai um, se não vai um. Só de vezes é 36, você errar uma delas e não errou a cor. Certo? Então, só que é uma coisa fácil, criança. Mais um, um riso, tudo bem. Certo? É. que é mais. Então, vamos pegar um exemplo que eu tenho aqui no fim. Tá? Ó, é para converter em radianos 67 graus e 30 minutos. Olha, galera, não tem muito motivo para dificuldade, porque é só uma vírgula. Você concorda que você tem 67 graus e meio? sim. Graus e radianos em graus e graus decimais, tá? Graus minuto segundo, tem um nome, tem um nome. Esse aqui é graus decimal e esse é grau velocidade. Tá? Geografia que eles usam a diferença para a coordenada geográfica. Tem coordenada geográfica grau minuto segundo, tem coordenada geográfica como vir. Então, é só colocar 360 pi aí, 67,5 pi sobre 180 pi. Só que, como tem uma vírgula no cima, você tem que pôr uma vírgula também. Vírgula zero. Para que eu tenho que pôr a vírgula? Eu vou poder cortar, só posso cortar a vírgula se tiver a mesma quantidade em casa depois da vírgula. Aí, eu vou simplificar essa pração por 5. Pode ser o volume que der, né? Eu não tava assim. 6 por 5, 1. Sobra 1. 17 por 5, 3. Sobra 2. 25 por 5, 5. 135 pi. Isso aqui por 5 vai dar 180 por 5, dá 36. Isso aqui dá 360. Ainda dá pra multiplicar por 5, né? Tornamento de baixo, por 5. 135 por 5 vai dar quantos? 27. 370 por 5, 72. Ah, vou simplificar ainda por 9. Então, 6 pi sobre 8. Aí. Certo? Eu fiz um caso difícil, tá? porque o radiano é 680. Quanto que deu no nosso? Hã? 3 pi sobre 8. 3 pi sobre 8. Dava, tudo que fazia regra de 3, não dava? Dá. É a mesma coisa, né? Dá pra fazer regra de 3, mas vai ser exatamente os mesmos cálculos com regra de 3. Porque se não multiplicar em cruz, vai cair de casa. Então, a prova de ir no caso tem x grau. é x pi sobre 380. Lembra do papo? Isso aqui é o truco pra converter o grau pra radiano, tá? Radiando. Quando eu não coloco é radiano, tá? Não coloco nada é radiano. Ah, por quê? Eu vou entender essa é mante. Por quê? Tá? Então, você não põe nada é radiano. Então, você vai colocar seno de pi é seno de pi radiano, não seno de pi grau. O sentido tem i grau, mas tudo bem. Isso é mediu i grau. E eu vou fazer a função que eu não acho que você tá maluindo. Hã? Professor. Professor. Oi. É, amanhã é pior eu se repetir. Fala, Natália. É, amanhã é pior eu se repetir. Esse aqui? Repito. Vamos fazer um outro, Mayara, que é a mesma ideia. Como é que o senhor tirou a vírgula lá? Tá, vamos ver isso aqui de novo. Por que que eu tirei a vírgula? Veja, 77,5 sobre 180. Como é que eu simplifico uma fração quando tem uma vírgula? Como que eu simplifico a fração quando tem vírgula? Multiplica por 2? Também, né? Também. Também. Mas, eu posso multiplicar por 2. Mas, o jeito normal que a gente faz, por 2 ele tá mais fácil, Matinho. Mas, o jeito normal que você faz é igual a caso corta vírgula. Certo? É o jeito que, em geral, se cancela vírgula. Mas, claro, se for multiplicar por 2, tá. Mas, se fosse vírgula 3, temos que ficar por fora. Não tem jeito. Mas, por que que fica válido? Por que que fica válido? Porque, eu não pus vírgula 0, eu tô com a mesma quantidade. Ah, já tenho várias a mais. Eu não tinha visto 0. É, pois, se for multiplicar por 10. Certo? Entendi, professor. Entendi agora. Toda vez, se for cancelar se buscar a fração que tem um número com vírgula, você iguala as casas e corta a vírgula. Certo? Aí, eu vou dividir aqui por 5. Vai dar 635 e 360 aqui. Tá? Tem tudo radiando aqui, tá? Eu vou dividir por 5 de novo. Isso é simplificação e fração, Maia. E aqui, eu divido por nós, dá 3, e 38. Agora, preste atenção. Eu sou muito atenção. Tá? Isso aqui, conversão de gravo a minuto. Só que tem um problema aqui. Foi fácil colocar vírgula 5, né? E se fosse outro número, tá? Então, uma coisa que talvez eu poderia fazer é a seguinte. Seja bem-vinda, Ingrid ou Sarah. Mas a gente tem que saber quem é. Sarah e Ingrid. Seja bem-vinda. e foi muito difícil chegar aqui, se você tiver que subir até o rosto? Foi lá. Vamos ver se tem negócio que está comendo aqui. Seja bem-vinda ali. Não. 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 Tá? Então, veja, é complicado fazer isso aqui. Porque e se fosse assim? Vou pegar o exemplo daqui. É 25 graus e 20 minutos. Aí ficou, né? 25 graus e 20 minutos. Porque a conversão aqui vai dar uma dívida anterior. E nós sabemos que não tem como calcular com dívida anterior. Então, o que que eu faço quando for esse caso? Vamos voltar para cá. Você concorda 67 graus e 30 minutos é 67 graus e meio? Concorda? De acordo? Sim. Você concorda que graças? Você concorda que isso daqui é igual a 177 vezes 2? 134. 134. Mais um. 135 graus sobre 2. Concorda comigo? Aí, você concorda? Isso daqui é 135 pi sobre 2 vezes 36 e 80. Você tem dois ali? O resto da conta é a mesma coisa. Chegou nisso aqui. Tá? Então, o resto seria a mesma coisa e chegar 3 bilhões adeus. Tá? Então, para fazer essa conversão maior, fica difícil colocar assim, que ficaria uma dívida maior. Não, 3, né? Certo? Então, seria 25 e 1 terço. Ah, como é que você sabe que é 1 terço? 20, 60 a porque 1 minuto tem 1 grau tem 60 minutos. Então, 20, 60 igual 1 terço. Certo? 30, 60 porque aqui é 1 meio que é 30, 60 1 meio 4. Só por 100 sobre 60, se for minuto. Então, 25 e 1 terço grau é igual 25 vezes 6 vezes 3 75 mais 1 76 grau e 3. Tá? 76 vezes pi sobre 3 vezes 180. Dividir por 2 já porque isso aqui dividido por 2 é 38. 38 pi eu vou dividir 6 e 80 dá 90. Agora, vamos dividir por 2 19 pi 3 vezes 45 então 19 sobre centro de 5 é um pouco de trabalho mas vocês enxergaram aí, né? Vocês estão online desculpe Mayara pode só volt só olha sua avó a Inga e a Sara chegaram aqui finalmente estou conhecendo as duas elas estão aqui a Inga e a Sara o Samuel sabe Mayara você conhece eles não conhece? Mayara o Gustavo o Iago e o Samuel estão aqui então eu nunca tinha visto na vida já conversei muito com ele o resto não tinha visto todo mundo, né? tinha alguém que publicasse isso aqui? nossa, achei que vocês eram pequenininhos o nome de vocês é pequenininho Indy hã? achei que já parecia não, eu sabia mas não sei porque na minha cabeça vocês eram pequenininhos o que é Indy mesmo? e você a faz mas é Indy não é Indy ah, mas está Indy lá, eu guardei com o Indy e acabou Ingrid e Sara ou Sara quem é? eu sou a Sara elas são gêmeas é cada dia um entrar na aula é bom quando tem gêmeos que aquele problema das coincidências de aniversário fica mais fácil certeza que tem dois para aniversário e vocês já interagiram muito entre si o Samuel mesmo já já jogou tabuleiro com o Lucas jogou com o Lucas lá talvez tenha mais gente Lucas Martins participou das coisas Samuel você lembra do Samuel? não lembra, Mayara? está aí, Mayara lembra do Samuel? da Indy olha o Iago você já interagiu com ele para a aula invertida certo? e a 1 nossa eu estou impressionado dos inscritos só a namorada do Thiago não tirando ela saindo certo? vamos ver se tem mais exercício aqui como é que como é que deixa se ligar direto tá beleza ah um tipo de exercício que eles pedem é o seguinte eu quero determinar olha a pergunta eu quero saber vou copiar o exercício que é que tem e porque vocês não estão com a não estou com a datação ligada ó determine professor não está dando pra mim eu não comecei ainda então vamos lá determine determine os árvores menores que 900 graus e côngros a 2.140 parece entender a pergunta que é do livro do Bom Jorn tá do livro do Bom Jorn que é um livro ruim mas é um livro muito usado nas escolas e eu falo que ele é ruim porque ele tem muitos erros porque ele não explica o porquê das coisas porque ele não tem contextualização mas não lhe faz o emprego professor eu faço o que determine os árvores menores que 900 e côngros a 2.140 vai falar é mas os árvores positivos os árvores positivos você vê eu coloquei no livro e não falo positivo no livro falo positivo falo positivo vamos lá tem duas maneiras vamos primeira maneira ruim tá eu vou subtraindo 360 até dar menos que 900 certo então vamos lá menos 360 então 14 menos 68 10 menos 37 1780 menos 360 14 8 menos 6 8 420 menos 360 1 1 estou fazendo certo aqui 6 menos 3 peraí não está certo pessoal alguém vai fazer um calculador para ver se eu estou certo deixa eu falar uma lenda isso aqui dá 1.060 o meu celular não adianta ó começou a dar certo 70 né vamos já marcar aqui 70 menos 360 340 estou mostrando que dá certo tá agora não dá mais então vamos achar a resposta minha resposta é 70 e 340 certo você concorda que o nosso número é muito grande não seria nada prático isso que eu fiz concorda não seria nada prático então esse aqui tem lenda talvez um tempo fazer assim professor eu tenho que sair aqui uns 5 minutos rapidão tem que sair aqui 5 minutos então já volto para uma volta ali tá então veja um jeito prático de fazer 2.140 dividido por 360 logo você decora tabuada dos 3.360 aqui vai ser 5 5 vezes 360 é 1.800 porque o 6 é 2.160 2.160 que é 6 ao cubo né vai dar vai dar 3.360 é e os 3.600 são horríveis tá então vocês podem reclamar se aquilo estiver ruim tá modinho deu uma saída ó 3.140 aqui tá então 3.40 é a primeira determinação positiva então primeira determinação positiva é o 3.40 é só somar 360 eu acho a próxima se eu somar 360 passa é somentei 360 né é se eu somar passa entendido isso galera entendido entendido é é é é mas é é vocês vão pegando não vai ser eu não tá depois depois vocês dão uma olhada é quem tem o convite consegue ver a gravação das aulas tá eu mandei convite pra todos vocês conseguem ver a gravação da aula vai lá e olhando no agora vamos supor que essa é a mesma pergunta só que ó eu quero saber determine os arcos positivos menores que 4π e cômodos a 55 e sobre 6 adiante eu quero saber até o todo mundo é só se permite se inscreveu bem errado não pessoal preciso mandar uma mensagem porque ele me traga um negócio acabei de lembrar pode ser que ele não veja todo mundo assinou a chamada mesmo que quem não foi doido o pessoal travou e a caçada o moleque lá ontem começaram a caçar o moleque que trocou o nome do grupo do Podemos com um palavrão, idiota entendeu aí mandaram o WhatsApp pra ele mandaram o áudio entendeu aí eles queriam descobrir o que era aí o Valdir começou a investigar o moleque, a fazer perguntas quem você é aí o moleque tirou-se no Valdir o moleque não sou medalhista sou bem-meco ele falou manda a foto da medalha para comprovar vai correr um prêmio de R$100 é o tal do Machias foi legal alguém certo? vamos fazer aquele aqui já copiei né então menor que 4π então vamos lá 55π sobre 6 qual o múltiplo de 6 vem antes de 55? 54 54 por 6 é 9 né estamos certos penúltiplo 48 48π sobre 6 55 48π sobre 6 é é 8π comprimento em 15 8π isso aqui é 4 vezes 2π certo? 55π menos 48π 7π sobre 6 isso é menor do que 4π né porque 4π é 2 vols 4π é quanto sobre 6? é 24π sobre 6 aqui é só 7 então vamos lá 7π sobre 6 para eu achar a próxima determinação positiva eu tenho que somar eu tenho que somar 2π concorda que 2π é 12π sobre 6? a próxima é 19π sobre 6 tá? a próxima vai passar né você vai passar de 24π sobre 6 e 24π sobre 6 são as determinações positivas são 7π sobre 6 e 19π sobre 6 então é porque é 7π sobre 6 porque o outro passa de 24 ok galera pergunta? poderia transformar em grau? pode na dúvida transforma em grau se faz as pontas e depois converte no final tá? bem tranquilo você vê isso depois de dois anos e meio né Bruno? tem o Matheus eles viram isso dois anos e meio atrás e o Manoel também o Manoel eu ensinei isso aqui na sala de aula como pra ele os colegas dele ficavam subitais é uma sala horrorosa mas ele era boa tem também ninguém aqui ah o pessoal o meu é mais fraco mas é bem confortável não sabia o nada ele não quer mais nossa sala é uma sala muito boa era boa confortável pessoas assim bem bem legais eu gostava muito deles eles eram educados participativos não talvez por causa da pandemia né dois anos tem aula a turma do do Manoel era uma turma muito boa de conteúdo era muito bom deu aula três anos e era assim é zero o Manoel é o melhor mas a turma inteira era boa é a sala do Natal era bem muito bom da aula porque eles eram participativos a gente passa exercícios faziam faziam exercícios quase todo mundo agora tem sala que você passa gente vou te contar uma coisa hoje eu fui ficando mas assim eu já comecei eu já dei aula de forma que eu estava ensinando a matéria e eu olhava para a sala ninguém estava entendendo nada aí o que eu fazia eu ia tentando estudar hoje eu não faço mais ninguém está entendendo nada eu ensino uma coisa antes que eu não conseguia entender mas eu vou falar um negócio para vocês nessa pandemia ia aparecer dois alunos na sala apareciam dois meninos aí eu estava explicando na terra na luz eu vou começar a conversar com a outra fala nossa senhora esses cachorros derrubam todas as coisas é um problema é são atributos o pior é que derruba os equipamentos tudo olha a gordura do bicho espero que está você conseguiu trazer o pedido por hoje não não recordando mas você foi na bacalaia o ano também e não vim você consegue lá para mim não você não foi lá você não foi na roana eu te mandei uma mensagem agora dá uma olhada se você quiser se você quiser fazer o favor essa parte é tranquilo ver se acha folha marquinha tá não sobrou eu te dei um pouco meu também tá você não pegou a notinha eu preciso eu vou prestar conta pra ver se eu consigo tem bolso espaço assinamento tá o verde foi reportando o valorizamento fácil 50 real pessoal vamos voltar professor o que eu perdi nada eu tava mais batendo papo todo mundo respondeu a chamada já o senhor tava fazendo exercício sobre aquele negócio de arcos côngros é eu não mudei de assunto eu tava falando conta de boa obrigado então eu tava falando que na pandemia eu tava dando aula pra dois alunos e uma conversão com a outra viu dá vontade de me ouvir aí o pior pior é uma professora de inglês dando aula né aí de repente um aluno entra entra na aula a professora de inglês tava dando aula no meio da aula falando quando o aluno olha ele era o único na sala tava dando aula pra ninguém ela não percebeu foi faloso provavelmente um aluno sacana saiu uma professora só sou eu que tô indo embora tá dando aula dá uma boa ele falou ela nem reclamou ah tá bom paga o aluno não percebeu e lá fazer maldade chorar tá então beleza deu pra entender o que eu tô falando até agora certo então eu vou como falta 40 minutos só pro intervalo eu vou passar um outro assunto não vou conseguir terminar ele tá não vou conseguir terminar mas a gente vai falar dele normal primeiro vamos trigonomofria vai ser trigonometria ainda não isso é vai até o almoço é trigonometria então vamos 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 relembrar pra caso alguém não lembre tá pra caso alguém não lembre eu tenho um triângulo retângulo certo e aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu tenho cateta oposto ao ângulo alfa e aqui eu tenho cateta adjacente ao ângulo alfa e aqui eu tenho hipotenusa vocês veem esse nome né cateta cateta hipotenusa tá vocês que sabem do teorema de Pitágoras a soma dos quadrados cateta quadrada hipotenusa mas vocês também já viram falando de nivelamento que o seno do ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa vamos repetir aqui então isso daqui é o que isso aqui é o seno na calculadora às vezes tá com i tá sim sn tá e esse daqui é o cosseno cada ângulo tem um valor de seno e tem um valor de cosseno tá ok cada ângulo tem exatamente um único valor de seno cada ângulo tem um único valor de cosseno só depende do ângulo alfa relembrado isso aí a tangente vamos ver depois tá tem a tangente vamos falar da tangente tá menina só porque ela é fofinho a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente ele tem aquela ah eu não decoro isso eu decorei o seguinte que oposto é mais longe que que ela adjacente né então começa do oposto que tá mais longe chega pra perto mas em geral o ponto decoro é o soca todo só ca todo tá certo agora vamos ver uma coisa aqui meus amigos meus amigos e minhas amigas professor esse assunto aí é o que trigonometria no triângulo retângulo não só revisei que é a razão do trigonometrio tá eu vou voltar pro arco agora vamos lá tá eu tenho o repito que eu tava usando agora tem que ficar tudo bagunçado vamos lá vamos desenhar o arco o círculo do trigonometrio vamos desenhar o círculo do trigonometrio vocês lembram que isso daqui é o 1 isso aqui é o 0 isso aqui é o menos 1 isso aqui é do do plano cartesiano tá não é a medida do arco tá aqui é o menos 1 e aqui é o 1 o arco eu vou medir de outra cor estou medindo o ângulo aqui o ângulo medida do plano cartesiano aí vamos lá meus amigos beijos eu tenho um certo ângulo alfa lembra que eu expliquei que esse ângulo corresponde a esse alfa aqui lembra qual é a coordenada desse ângulo aqui vamos descalcular a coordenada quero saber a coordenada dele eu quero saber qual que é esse valor qual que é esse valor aqui como ensinar ensinar como se fosse uma convenção isso não é uma convenção é um caldo pastor força um pouco mais a caneta por favor faz o que? é, forçar um pouco mais a caneta que eu não estou conseguindo nem enxergar direito força obrigada ângulo alfa ângulo alfa esse é o ângulo alfa será que eu consigo comprar um webcam mais potente César? não é melhor só deixar o celular ligado professor vou ter que sair de novo hã? eu estou passando o que agora? não eu não falei nada é só só o tema negócio tá então já vou tá ó aí veja bem veja bem como é que eu quero calcular isso aqui quanto é o raio dessas diferenças? só que meio de um concorda? vamos calcular o seno do alfa você concorda que essa medida aqui essa medida aqui é igual a essa? então concorda que isso aqui é o cateto oposto ao alfa? então o seno de alfa é agora o cateto oposto sobre a hipotenusa que é 1 então você concorda que o cateto oposto mede seno de alfa? então você concorda que esse ponto aqui é o seno do alfa? concorda? viu? eu não tirei da cartola eu peguei e fiz a conta para mostrar isso aqui é o cateto adjacente concorda? o cosseno do alfa é igual ao cateto adjacente sobre 1 então o cateto adjacente é o cosseno do alfa então esse ponto aqui é o cosseno do alfa a gente já viu que o cosseno e o seno vão dizer em 1 lembra? a gente viu que o seno é em 1 a coordenada desse ponto é o que? o cosseno do alfa o cosseno do alfa o cosseno vai ser o cosseno vai ser o cosseno vai ser o cosseno eu vou tentar explicar de novo bem detalhadamente tá deixa eu pensar uma estratégia para explicar como é primeira coisa para vocês entenderem isso é para vocês entenderem isso vão pensar vamos pensar o seguinte primeira coisa vocês conseguem entender que isso aqui é um plano cartesiano? professor voltei tem como se o senhor dá uma geral aí? eu estou explicando desde o começo tá desde o começo vocês concordam que é um plano cartesiano? tá aqui é 1 e aqui é 1 concorda? se eu quiser marcar o ponto 1 e 1 tá aqui esse é o ponto 1 e 1 certo? é o plano cartesiano quem é o plano cartesiano vocês sabem da vida toda certo? ok? agora eu quero descobrir a coordenada desse ponto alfa que corresponde a esse arco então esse ponto alfa corresponde a esse arco aqui ou seja corresponde ao ângulo central alfa certo? ok? vou apagar a luz só pra gente melhor reflete a mesma coisa vocês conseguem enxergar? só pra sim porque eles não conseguem do jeito que estava tá então aqui mede a tá eu quero saber o que mede esse cateto aqui isso aqui concorda que é cateto oposto? é por dentro da curva concorda que é cateto oposto? você quer cateto perfeito então seno de alfa é cateto oposto sobre o cotenuso que é 1 cosseno de alfa é cateto de adicência sobre o cotenuso que é 1 então concorda que o seno de alfa é cateto oposto e o cosseno é cateto de adicência então essa medida aqui é é cosseno de alfa essa medida aqui é cosseno de alfa e essa medida aqui é seno de alfa então a coordenada desse ponto é cosseno de alfa que é a pi e seno de alfa. Certo? Entendido isso? Como assim, professor? Você entendeu que isso aqui é um plano cartesiano? Sim. Então, você concorda que esse ponto alfa tem uma coordenada cartesiana? Sim, sim. Alfa, seno de alfa. Por quê? Porque o raio é um, não é? É. Então, você concorda que o seno de alfa é o cateto oposto do hipotenusa, que é um? Está medido o cateto oposto do seno de alfa. Se aqui é seno de alfa, se aqui é seno de alfa. Se aqui é o zero, ele mede seno de alfa, certo? Espera. A hipotenusa é um? Ué, é, ué. Porque a hipotenusa não é a medida do raio do que o veneno? É, é verdade, é verdade. Ah, certo. Aí, eu vou mostrar um número, tá? Ah, faz com números. Vamos fazer com números. Vocês sabem quanto que é o seno de 30 graus? Meio, né? Quem não sabe, depois eu vou fazer a reação. Então, a gente sabe de qual é o seno de 30 graus, é meio que o seno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. De acordo? Certo? Então, vamos lá. Vamos desenhar. Esse pincel, ele vai amaciando, tá? Vai ficar bom. Pessoal, você também pode ligar. Então, vamos lá. Você concorda que 30 graus é mais ou menos aqui? Concorda que 30 graus aqui? Aqui é um, né? Aqui também é um. Mas, quantos são os círculos? Tá, o ígão, né? Ok. O exercício tem imaginação pra enxergar um círculo aqui. Tá? Aí, concorda que aqui mede 30 graus? Sim. Tá, aqui é um. Essa medida aqui, se eu chamar de x, vai ser o seno... Vamos jogar aqui de x. É isso. Tá? Que coincide com esse y aqui. Vamos lá. Eu tenho hipotenusa, cateto oposto. Então, seno de 30 graus, igual cateto oposto, sobre hipotenusa. Mas quanto que é seno de 3? Meio. Meio igual a y sobre 1. Então, y igual a meio. Então, vou guardar que esse y aqui é meio. Sim. Já esse y aqui, deixa eu chamar de x, cosseno de 30, igual a x sobre 1, raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 1, x igual a raiz de 3 sobre 2. Então, a medida em graus tem coordenada em função de seno e cosseno ou contrário? Não precisa ser em grau, tá? Isso eu vou falar agora, tá? Pode ser em qualquer coisa. Aí, sempre vai ser coordenada em cena ou cosseno. Sempre a qualquer arco, qualquer um, qualquer um, qualquer um, qualquer arco, tá? Qualquer arco que eu tiver nessa circunferência, qualquer um, esse valor aqui é o seno do oposto. E esse valor aqui é o cosseno do oposto. Sempre o que tiver no eixo x é o cosseno, no eixo y é o cosseno, tá? E seno do cosseno sempre vai ser 1 menos 1. Ok? Entendi. Valeu. Tá? Aí, se eu falar, ó, tá? Mas seno do cosseno não é até 90 graus. Aqui dá para ser seno do cosseno de qualquer ângulo. Seno de 100 graus. Seno de 1.000 graus. Seno de qualquer coisa, tá? Eu posso calcular. É, basta achar. Se eu tiver um ângulo beta aqui, um arco beta, isso daqui é o cosseno de beta, que é um número negativo. Se eu tiver o seno de beta, também é um número negativo. A gente vai ver isso aí depois com mais calma, tá? Certo? Ok? Entendido? Sim. Certo? Eu estou olhando na hora para a gente não ficar muito perdido, tá? Vou observar... Vou apagar a luz para explicar melhor. Professor, o senhor, então, hoje vai esboçar os gráficos? Não, não. Não, a gente ainda está... Nesse curso a gente não vai chegar a fazer gráficos. Só vai ter uma leve ideia de como que ele é. Mas aqui a gente nem viu como calculou o seno ainda. Beleza. A gente... Deixa eu explicar para vocês, por exemplo. Como calcularia, por exemplo, um seno de um ângulo maior. Todos vamos entender a ideia, tá? Ó, vamos lá. Estou usando aqui. Excel, mas... Não está pressando. Ó, vamos lá. Eu vou... Vamos pensar num ângulo que a gente não sabe calcular o valor dele. Tá? 120 graus. Certo? 120 ali? Vamos fazer uma tabelinha de 100, 200, 120, bem bunda aqui. 30, 45 e 60. Já viram aquela musiquinha que tem um garfo cantando? É. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre dois. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre dois. Raiz em cada um. Aquela musiquinha infâmica. Que todo mundo conhece. Que vici igual o Baby Shark. Não sabe? Você fica cantando. Agora tem aquela aqui, com a cena teta, mas eu vou cantando aquela música, eu fico pra casa, dando uma música até o fim da vida. Então, vamos usar essa tabela aqui. Mas vamos lá. A gente vai fazer isso aqui melhor amanhã, tá? Você compara que o seno disso é igual o seno daquilo ali? Então, eu vou se calcular o seno de 120. Seno de 120. É igual ao seno desse ângulo aqui. Mas veja. Pra chegar no 120, aqui é 90, né? Eu andei... Andrei não. Eu andei 30 graus. Andrei é o médio. Agora estou na casa. Certo? Concorda que eu andei 30 graus aqui? Se eu andei 30 graus aqui, eu andei 30 graus pra cá também. E vai ver isso melhor amanhã. Então, spoiler. Então, você concorda que o seno de 120 é igual a seno de 60? Então, seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60, com seno de 120 é esse mesmo. Não. Professor, então, tudo isso a gente vai rever amanhã? Essa parte de 100% da gente? 100% da gente. Tá? Mas eu já estou dando um cheirinho de como é que ele funciona. Certo? Por isso que... Eu acho que nas questões de Olimpíada, eles colocam outros ângulos, além do 30, 45, 60. Sim. Eles podem colocar qualquer múltiplo, qualquer um. Na verdade, a gente vai ver, dá pra pôr qualquer ângulo, quase. Tá? Você pode medir ângulos de 7,5 graus. Dá pra calcular. Não tem que precisar decorar nada. Você pode pôr um ângulo de 22 graus. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas, no caso, ele é maior do que 120. Agora, o cosseno não é tão óbvio. Mas, se você pensar de simetria, cosseno de 120 é igual a menos seno. Menos cosseno de 60. É, são simétricos. São simétricos. Por simétricos. Por função de Y. Eu não consigo verificar aquilo ali. Tá? Só que isso aqui tem mais detalhes, mais teorias, mais coisas. Tá? Certo? Deu pra ter uma noção de como é que vai ser? Isso aqui a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Tá? Então, veja. Tem duas coisas que a gente vai ter que fazer. Guardem bem que são duas coisas diferentes. O primeiro procedimento, com qualquer ângulo, é achar a primeira determinação positiva. Caso contrário, nada a pena. Tá? Entendido isso? Primeira determinação positiva. Depois, você vai reduzir o primeiro quadrante. que é um pouco mais complicado do que achar a primeira determinação positiva. Aqui, não precisei achar a primeira determinação positiva, porque a C de 20 já é a primeira determinação. Certo? Então, a primeira determinação positiva é um número entre 0 e 360 ou 2 pi, conforme o que você quiser. Tá? Depende do grau e radiança. E reduzir o primeiro quadrante vai ter jogo de final. Certo? E não é tão fácil, tá? Não é só fazer uma coisa. Professor, não dá para ver essa última parte ali. Zero? Certo? Certo, certo. Aí, como é que é o quadrante mesmo? Esse é o primeiro quadrante, né? Depois, segundo, terceiro, quarto, segue a ordem. Mas é o que a gente sabe, é de 0 a 90, né? Tabela de trigonometria, não tem só 0 a 90? Não tem 0 a 360. Sim. Amanhã, a gente vai ver tudo sobre a função seno. A gente vai ver como calcular qualquer valor de seno. Qualquer um. Certo? Só uma coisa. Vocês já repararam que o maior valor possível de seno é 1? O maior valor possível de seno é 1 e menos 1. O menor valor é menos 1. O menor valor é menos 1. Uma coisa que vocês não sabem. Seno está entre 1 e menos 1. A imagem do seno é entre 1 e menos 1 e 10%. Não tem nenhum número que o seno possui a mais do que 1 e menos. Tangente tem, tá? Tangente pode ser de mais infinito a menos em minuto. Agora, seno e cosseno entre 1 e menos 1. Certo? Digo. Tiago está mandando você ver o gráfico. Tá. Tem que achar no meio de tanta coisa. Tem que achar a coisa. Tem esse mesmo, Tiago. Não, o intervalo é 10 e meia, que é o almoço, Tiago. Fala para o Tiago que é esse mesmo. Manda isso que eu falei para ele. Fala que é esse mesmo e que o intervalo é... O intervalo é 10 e coisa. É 10 e coisa. Tá. Pessoal, eu queria mostrar brevemente no Datashom esse material para vocês, tá? E outra coisa, quem está online precisa depois aprender a fazer a prova online, tá? Para ser validado. Porque eu tenho alguém rigoroso, eu acredito que dá uma certa conciliabilidade. A única maneira de colar online é se alguém conseguir acessar o PDF da prova e começar a escrever em cartaz e estar mostrando através do computador. Eu acho isso um pouco difícil, tá? Não é impossível, já que a prova vai falar no CREC. Você consegue ver que os outros vários dos dois motivos pelo CREC. O que está acontecendo com aquela merda ali? Não é impossível. Foi, mas está bem claro. Pessoal, vocês não estão vendo o Datashom? Eu vou... Não, pessoal, não é da internet. Olha, vou mostrar um negócio para vocês, tá? Vocês vão enxergar quase nada. E os exercícios não estão vendo. Mas... Eu vou tentar entrar no mito aqui nesse computador. Eu vou tentar entrar no mito aqui. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou tentar entrar no mito aqui. Vamos lá, vamos lá. Como todas as coisas da aula? Eu vou tentar entrar... Uma hora depois. Nossa, vocês estão vendo? Professor, aqui dá para enxergar, professor. Hã? Não, eu sei, pessoal. Eu vou ligar o Google Meet aqui nesse computador. Só que vocês têm que esperar um pouco, porque nem o PDF está abrindo. Quem dirá o navegador de internet? Nossa, isso aqui não é computador. Isso aqui é uma carroça. Rolhada muito bela. Hã? É, não. Isso aqui é uma carroça. Ah, pessoal, eu comecei do modo 2. Comecei do modo 1. Módulo 2. Professor, o senhor podia fazer igual. Alguém não fiz isso aqui no chat. Compartilhar a tela durante o Meet, daí a gente vê bem nítido. Eu sei, essa que eu estou tentando, é uma limite aqui ainda. Está meio... Está meio sem nítido aqui. Certo. O navegador aqui está assim. Mas por que que eles botam esse monte de porcaria aqui? Pessoal, só que eu não entendo. Até aquele computador ali com defeito, um pegadinho, um fica lento, ok? O pessoal põe a mão, só é o computador. Juro? Não consigo entender aonde? É que os caras... Os caras põe a mão assim. Você ganhou na mega-sena. Clique aqui. Você foi sorteada. Eu acho que só pode ser isso. O pessoal, o pessoal... Veja... Tem um negócio chamado clickbait. Tem um são verdadeiros. Só exageram um pouco. Tem outros são mentiras. Quando você vê até um site, vocês vão ver. Veja a pessoa de Muzambique que descobriu uma técnica milagrosa na Câmara do Banco. Não clique. Então, é verdade. Ele foi a cidade de São. Então, vai aparecer assim. Clique aqui. Ele foi a cidade de Zizia também. Às vezes é de 9h30. Eu estava assistindo o computador. O computador aparece lá. Mulheres ricas de Monte Belo. Pronto. É desse jeito. Você está com o modelo de seu computador. É. Veja os vídeos que vazaram de estar alicinha de nova resenha. Então, não é... Eu me acabei de inventar. Esse é a Maria Joaquim. Ah, pessoal. Mude para o Ed. Ah, meu Deus. Pô, pessoal. Enquanto você arruma aí, lembra o Tiago de pagar a minha passagem e ir. Já está enrolando. Não fez o Pix até agora. Tiago, não está aqui. Ué, ele veio não? Já veio. Para buscar o negócio para a gente. Hã? Ah, eu tenho uma pequena sopela. E aí, eu tenho que dar uma alcoóvel gel. Pessoal, a tarde a gente vai ver uma atriz, viu? É... Ah, que legal. parece aquelas bobinas de... Pessoal, esse computador aqui não tem condição. Que merda é? Isso aqui é uma merda mesmo? Ou... Ou é porque está que tem vírus? Não faz. Eu acho que tem muita coisa para o pessoal doer. Mas o meu também tem muita coisa. O RAM veio para o suporte. O computador velho da minha mãe não é... O computador da minha mãe em 2011. Está menor que o que eu fiz. Hã? 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 O que eu não posso tirar de... O computador que tem só... E aí, eu não sei se ele é mais... Mas, o da minha mãe é o microcete melhor que isso aqui. Meu? Aquele ali é 2 mil e 20. Agora, o outro ali é 2 mil e 16. E deve ser... Eu não sei se vocês parem. Pessoal Tá, o pessoal que tá aí no Meet Não vai ter jeito de olhar o Meet aqui Senão a gente não almoça Dá uma olhada ali Unidade e medida de ar Essa aí tá sabe Vai se arrumar Olha onde a música tá Escuta pessoal O que a gente viu Foi aquela primeira parte Tá embaçada Pra vocês terem uma ideia Se quiser depois Fazer algum jeito Tá aqui, tá no grupo já Professor, tá no grupo não Tá no grupo sim Mas é um ano depois Depois tem Mas olha aqui pessoal Depois a gente compartilha Curso de verão Curso de verão Depois a gente vê pessoal Arcos congruentes Aqui ó Tá Tem seis Cinco exercícios de arco congruente Eu não ensinei ainda Função centro Então eu falei Nessa aula Da página um E os dois metros da página 2 Travou essa coisa Tá Amanhã a gente vai ver A gente vai ver função centro Função coseno E função tangente Tá Se quiser estudar É sem estudar Até esse aqui Porque eu não dei ainda Não precisa dizer todos Faz só o que tiver dificuldade Pra prova Tem um simulado Mas eu vou tentar ligar Aquele computador Não precisa usar Depois Tá Então Ali não tá Ali tá horrível Tem que subir ali em cima E Coisar Coisar Acho que vocês aí Estão vendo Pessoal Então A gente vai Interromper O intervalo Ó Quero que todo mundo preste atenção Aí online A gente volta Meio dia Ah é horrível O horário Eu sei Também acho Mas não sou eu que decido A hora do almoço aqui Então